Música Cara, já faz um tempo que a gente não fala, né, desta lenda, deste ícone do mundo dos games e especialmente pra Central, né, porque cara, vamos falar a realidade Anthem tem um lugar especial na Central, tanto pra gente, né, como criador de conteúdo como também pros fãs da Central Quantos memes, quantas risadas, quantas memórias incríveis a gente já não teve com os vídeos de Anthem, com as grandes, né, notícias de Anthem com os grandes memes de Anthem, não é mesmo? Os grandes cortes de internet, né, de Anthem Os grandes desenvolvedores ficando depressivos na E3 falando de Anthem Cara, são memes impressionantes E é claro, cadê a porra do cataclisma, não é mesmo? Já passaram mais de seis meses e nada do cataclisma Isso sim é o que eu chamo de um belo de um evento, hein E esse evento vai ser um outro jogo E agora, galera, o que a gente tem são informações recentes sobre a EA Games E cara, olha só, parece que eles oficialmente abandonaram o Anthem por completo Parece que eles desistiram do jogo, véi Pera aí, você tá falando de desistir, desistir, mas eu lembro de alguma coisa aí Eu não sei, alguém me contou que ia ser dez anos de conteúdo Mas eu posso estar enganado Vamos ver se vai ter esses dez anos de conteúdo depois da notícia de hoje Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central E agora eu e o White vamos passar pra vocês essas informações da EA A EA nem menciona mais Anthem na sua call de investidores Olha só que legal, né? Isso que é um jogo com futuro brilhante, não é mesmo, White? Olha, cara, eu não sei você, mas se eu fosse o cara Se eu fosse um executivo da EA, eu faria o mesmo, véi Mano, pega esse jogo, joga no lixo E faz a BioWare trabalhar num jogo decente single player, cara Eu acho que é isso que eles sabem fazer Justamente, olha, a gente não precisa explicar pra vocês toda a história do Anthem Vocês já sabem Então a gente vai contar pra vocês as novidades Mas antes eu gostaria só de convidar a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Porque afinal nós postamos dois vídeos por dia Um ao meio-dia e um às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nenhum upload, valeu? Pois bem, galera O que aconteceu foi que recentemente a gente teve uma reunião de investidores da EA Games Electronic Arts E cara, vamos falar a realidade Nos últimos meses o Anthem foi totalmente esquecido Não só pela EA, mas pelo mundo dos games, né, cara? Tipo, ninguém mais fala de Anthem Ninguém fala de Anthem porque não sai nada de Anthem Tipo, não tem o que falar, galera Tipo, faz meses Faz o que? Um mês e meio por aí que a gente não faz um vídeo de Anthem? Faz bastante tempo E só hoje a gente voltou a fazer porque saiu essa matéria Sobre essa reunião de investidores da EA Senão a gente não ia falar sobre Anthem, tá ligado? Exato, porque a galera da Bioware, a galera do Anthem, desenvolvedores Estão silenciosos, cara Tipo, não tem novidades nas últimas semanas Não tem novidades nos últimos meses Na realidade, quando você entra no site oficial do Anthem E vê notas da atualização A última atualização do Anthem pelo site deles Se dá por 18 de junho Mano, a gente tá em agosto Ou seja, mano, já são quase dois meses que o jogo tá sem atualização, tá ligado? Redes sociais, presença zero Entendeu? Então, entra um jogo, né? Largado, velho Como se já não bastasse todos os problemas que a gente teve de lançamento O jogo é quebrado O jogo é mal optimizado O jogo tava ferrando consoles O jogo é chato por questão de grinding Não dá recompensas decentes em questão de loot Não tem conteúdo E aí tem a questão Não, o jogo tá quebrado Mas eles vão consertar nos atos que vão progredir a história do Anthem Cadê os atos? Vai chegar o cataclisma Vai trazer muita coisa legal Eles prometeram tudo isso Eles prometeram que o jogo tá com problemas Mas que o jogo vai ficar legal nos próximos meses Eles vão consertar Vai ter muito conteúdo novo chegando em Anthem O jogo lançou, foi em fevereiro E aí no site oficial da EA Se dizia que o ato 1 de atualizações Ia começar em março Ia trazer grandes coisas Ia evoluir o mundo de Anthem Ia trazer novas missões Ia trazer o cataclisma Isso prometido pra março E o jogo lançou quando? Dia 20, 18, 15 de fevereiro O jogo lançou no dia 22 de fevereiro E o ato 1 tava dado pra março Eles iam trazer o ato 1 com mudanças no mundo Novas missões E o bendito do cataclisma E aí meu cara A gente tá no mês 8 A gente tá em agosto E cadê a porra do cataclisma? Os caras lançaram em PTR Lançaram no servidor de testes Mas no servidor oficial Sumiu né? Nada Então o jogo assim tá abandonado E aí galera O que que aconteceu? Foi que rolou né Essa reunião de investidores Essa investors call Da EA E eles estavam falando Sobre o primeiro trimestre de 2020 Foi uma reunião pra discutir o futuro Da EA né Os próximos produtos Os próximos games E basicamente dizer o que que vai impulsionar As finanças da empresa Eles falaram de jogos como Apex Legends Star Wars Jedi Fallen Order Falaram do FIFA E do Madden Mas faltou uma coisa na reunião né Faltou o que? Faltou o Anthem Né? Cadê o Anthem? Eles não falaram de Anthem nessa call? Cara É meio esquisito né Porque assim É um jogo que eles vão fazer 10 anos de conteúdo E eles já tão esquecendo no primeiro ano De falar deles nessa reunião Será que já tá tudo programado então? Eu já sei lá Eles tão segurando o Cataclisma Pra ter conteúdo pelos 10 anos Porque senão não ia ter Eles vão lançar um pouquinho cada ano Cara É O Cataclisma vai ser lançado anualmente É uma revolução da maneira que eles atualizam o jogo Teve todos esses jogos E Anthem só apareceu uma vez Durante a call E ele foi rapidamente passado de lado Ou seja Eles mal citaram Anthem As duas menções de fato que rolaram do jogo Foram em questões de contexto de outros jogos Que aí a gente teve alguns executivos Que falaram que o Anthem vendeu até que bem De maneira digital E isso forçou a EA a mudar o seu modelo de receita Pra fora de cópias físicas Eles falaram também que o Anthem Foi mencionado no contexto de criação de uma nova IP De uma nova franquia né Criada do Zero Mas não teve menção do que que tá acontecendo de fato com o Anthem Tipo eles falaram de Anthem mas só no contexto Né Eles pegaram assim Ah Anthem fez isso Então é bom a gente apostar nisso É Então basicamente o Anthem foi o O laboratório de testes deles Basicamente E nem citaram de fato tá ligado Na verdade A BioWare em si Nada da BioWare foi dito E eles nem falaram 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 Sim eles estão trabalhando Em um novo Dragon Age Nem falaram nada da BioWare Não falaram nada Não falaram nada Nada mesmo Então assim O Anthem tinha a proposta Tinha a esperança da EA De ser o maior jogo da EA em 2019 Entendeu Era pra ser o carro chefe deles E cara Era pra ser um jogo Que ia bater de frente com o Destiny Com o The Division Ia ser o looter shooter da EA Ia ser gigante Ia ser revolucionário E agora tá batendo de frente com o Fallout 76 Não O Fallout 76 tá dando um pau nele Vai dar uma olhada nos números da Twitch Tem menos de 80 pessoas vendo o Anthem No exato momento na live Tá assim O jogo tá abandonadaço A gente não tem atualização Há mais de mês A porra do Cataclisma Até hoje não tem data De quando vai ser lançado O que eles fizeram Foi pegar o Cataclisma E lançar num servidor de testes Mas nada de servidor oficial Não, não, não A gente tá mentindo gente Desculpa Eles lançaram agora Uma atualização E acrescentaram Uma missãozinha Pré-Cataclisma Eles tão falando assim Galera vai chegar Calma aí Tá chegando De jegue Mas vai chegar Calma aí Olha a central manipulando A central mentindo É mentira Já começou o Cataclisma Eles tão lançando Esses desafios Beleza Bora ver que desafios São esses do Pré-Cataclisma Incríveis Olha só Foi uns 14 dias Que eles lançaram Os desafios Pré-Cataclisma Que é pra fazer você Ficar hypado Pro Cataclisma Ah, e o nome já diz tudo Pré-Cataclisma Então ele não tá Entendeu Pré É, nem começou Mas vamos entrar na hype Vamos entrar na onda Vamos entrar na hype Isso, eu tô muito afim de jogar Vamos ver Vamos ver como é que são Esses mega desafios Cara Olha só A BioWare é adicionando Desafios incríveis Pra você ficar hypado Pro Cataclisma E eles tem a ver com o que Cristais Todo mundo adora cristal Né Todo mundo Não que você quer fazer No luter shooter Pegar cristal E olha só Eles adicionaram Desafios Que tem desafios que é Você coletar cristais Uau Tem desafio que é Você completar Três eventos mundiais Que é tipo Você fica andando pelo mapa E você encontra Tipo uma missão Iê E o outro é você Derrotar inimigos Cristalizados Amei Só Só tem isso E sabe o que você vai ganhar Com isso aí Nada Umas moedinhas E um decalque Por tempo limitado Parabéns Pelo menos vai ganhar O decalque Não é aquelas texturas É Aquelas mega texturas Que eles estão reciclando Tá vendo Você não vai precisar gastar Na loja agora O dinheiro real Mano Que absurdo Que absurdo Senhoras e senhores Já se passaram Seis meses Desde o lançamento Seis meses E não teve Nada Até agora Nessa porra Esse cataclismo aparecendo Estão lançando Pré desafio Eles não dão data Eles não atualizam o jogo Não dão cara Nas redes sociais Até o Crash Team Racing Tem mais atualização Que o Anthem Né Mano A EA não tá falando Mais de Anthem A EA não fala nada Do futuro de Anthem Era pra ser um dos maiores Jogos do ano E os caras não tão falando nada De Anthem pra 2020 Ou seja Será mesmo que vai ter 10 anos White? Será mesmo que vai durar 10 anos Cara? E como você se sente agora Você que fez a pré-venda do jogo E confiou nessa empresa? Me fala Valeu a pena? Foi um bom jogo? Não, mas a central manipula centralmente Não é mesmo? Desde o início A gente alertou vocês Pros pontos negativos do jogo E também pros pontos positivos A gente nunca escondeu Que a gameplay do jogo é insana Que o voo do jogo É o melhor que existe Né? A gente nunca escondeu isso Mas a gente falou Tem problema pra caramba É preocupante O jogo tá cagado E quem ouviu Se deu bem Porque o que eu mais vejo aqui É a gente falando Que bom que eu conheci a central E eu não comprei Anthem Não, e o legal é que por exemplo Vamos fazer uma pequena comparação Anthem lançou mais ou menos Na mesma época De outro looter shooter Muito famoso The Division 2 The Division 2 Vamos comparar O que a gente teve De atualização pós-conteúdo Tá? Anthem desde que foi lançado Tá rolando o Ato 1 Prometeram o Cataclisma Até agora Não entregaram a porra do Cataclisma Teve aquele eventinho Dos baú Elision É o que eu ia falar O que eles fizeram de novo? Adicionaram o baú Elision Que durou algumas semanas Depois eles retiraram Né? O baúzinho Adicionaram uma nova missão De raid E adicionaram umas missõezinhas Novas assim Pra você poder explorar o mundo Só Só isso que eles fizeram Em 6 meses Sim Sabe o que o The Division 2 Fez desde então? Eles adicionaram Uma nova base de raid Gigantesca Pra você poder invadir Eles adicionaram Novas operações E adicionaram Uma nova raid gigantesca De 8 jogadores Pra você invadir O aeroporto De Washington E inclusive Os primeiros a completarem Essa raid Ficaram com o nome Estampado na Casa Branca Lá pra sempre Né? Adicionaram uma nova Classe de operador Com uma minigun E agora também Adicionaram também Uma nova O novo modo Expedição Que é quando você vai Sair de Washington E pros arredores de Washington Entrar em novos mapas Começando agora Com uma biblioteca Você vai encontrar agora Uma biblioteca Você vai invadir Um zoológico Você vai experienciar Diversos locais Aos arredores de Washington Com novos mapas Novas missões E novos loots Tudo isso Em 6 meses Pô, mas vamos falar real É meio covardia Comparar Entra com o The Division 2 Sendo que o The Division 2 Já lançou com um endgame Muito bom Né? Você já zerava o jogo E você Ia contra novos inimigos Muito poderosos E fortes Pra zerar o jogo de novo Tá ligado? Basicamente Então você já tinha O endgame O Endgame Você terminou o endgame Você faz a mesma fortaleza 15 vezes depois Sim E aí é covardia, né? Mas é só pra gente ver Tá ligado? Tipo, dois jogos Looters Shooter Lançaram mais ou menos Na mesma época E olha a diferença de conteúdo Né? Olha a diferença de coisas Que foram adicionadas The Division 2 Tá daí até hoje, cara Tá com conteúdo incrível Os desenvolvedores Se mantendo fiéis Ser presentes Com novos conteúdos Mano, vai ter um filme Do The Division, véio Vai ter um filme Do The Division Eles vão fazer um filme Do Anthem Como que a Bioware Conseguiu recuperar a internet Cadê o cataclisma Senhoras e senhores Mês 8 Cadê o cataclisma? Cadê? Não tem Até agora nada Até agora Tão fazendo desafiozinho Pra criar hype Caraca As três pessoas Que jogam o Anthem diariamente Tão muito hypadas mesmo É engraçado Que você vai ver O Twitter Do Anthem Né? Eles falando Sobre uma manutenção Que rolou Algumas semanas atrás Cara Os comentários É o que? É só zoeira É só a galera Zoando que o jogo Tá quebrado O jogo tá vazio Que ninguém liga Tem um monte ali De foda-se Tem um monte de liga Vocês lembram o vídeo Que a gente fez Que Anthem Virou meme Na E3 Na verdade Anthem Virou meme No mundo dos games Qualquer coisa Relacionada a Anthem É meme Não tem como Falar sério mais Desse jogo Não tem como É impossível Então é simples galera Os gamers Abandonaram o Anthem Os desenvolvedores Também abandonaram o Anthem Foram trabalhar em Dragon Age Agora até a EA Abandonou o Anthem Porque eles não falam Mais nem nas calls De investidores Até a Central Abandonou o Anthem Vé triste A gente abandonou o Anthem Os youtubers de Anthem Abandonaram o Anthem Ninguém fala de Anthem E a porra do ato 1 O ato 2 O ato 3 Que era pra progredir Né O mundo de Anthem Edicionar conteúdo Não sei se vocês perceberam Mas no site oficial do Anthem A EA derrubou Aquela sessão de atos Não tem mais nada Não tem mais datas Não tem contato Tem nada Você entra lá Só tem lá Ato 1 Ecos da realidade Não fala quando começou Não fala quando acaba Não fala conteúdo Não fala nada Não tem mais o ato 2 Não tem mais o ato 3 Será que vai ter ainda? Será que eles vão desistir? Será que você perdeu o seu dinheiro? Não foi no começo do ano Que ia ser uma porra E os caras Não, vocês são haters Vocês fazem um desserviço A comunidade Vocês estão criticando Vocês são haters Tá bom E aí Cadê a galera do Anthem Aí hoje em dia? Cadê os fãs de Anthem? Cadê? Não tem Morreu Morreu pros fãs Morreu pra EA Morreu pra todo mundo Só posso dizer Eu avisei Alguma coisa que eu posso falar Eu avisei Eu avisei vocês Nós falamos Eu fico triste Quem gastou grana Com essa porra Fico triste Quem gastou grana Com essa porra Mas felizmente Muitas pessoas ouviram O nosso feedback E evitaram Esse jogo Como se fosse a praga E parabéns Se deram muito bem Porque olha só Mês 8 Nada de cataclisma Nada de suporte E agora é um meme Então Galera Qual que é a sua opinião Em relação a Anthem Será que ainda vai ter futuro? Será que a EA ainda acredita Mesmo em 10 anos De conteúdo? Deixa a sua opinião Nos comentários Quero saber O que vocês estão pensando De Anthem Beleza? Não esquece também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload nosso Enfim Quem falou com vocês Foi o Lionel White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu E até mais